E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos à minha primeira partida ranqueada no Rocket League, pessoal. Sim, estou aqui com o meu carrinho, tô levando essa bagaça bem a sério mesmo, eu tô gostando muito desse jogo, vocês não tão ligados. Aprendi várias coisas novas, aprendi várias técnicas, não que ele esteja muito bom nisso, o cacete, perdi ali a chance. Caraca, vamos lá e agora? Boa time! Já começaram a abrir pra cá, pessoal. Então eu aprendi, ah, mas olha, deu algum problema de conexão, tem um cara sozinho contra três, que justo, né? Então pessoal, é o seguinte, aprendi várias técnicas, por exemplo, de fazer o carro voar e coisas do tipo, né? Então, por exemplo, bom, tá fácil, até dá pra brincar um pouquinho, né? Mas tipo, isso aqui, ó, o pessoal me ensinou a fazer o carro voar e pãs. Então isso aqui é um bagulho que te ajuda bastante a fazer gol, a fazer outro bagulho. Bom, já ganhamos já, os caras já desistiram da partida, a gente vai procurar outra ranqueada. Eu ganhei um negocinho que legal, vou equipar, é um negocinho pra ficar com uma auréola ali. Eu quero mais partida, vamos ver, daqui 50 segundos vai achar uma, então eu vou fazer o seguinte. Ah não, já é exit. Ah, não dá, olha só que loucura, né, jovens. Caralho, que loucura, enfim. Pera aí, gente, eu vou achar uma partida e eu já volto. Bom, pessoal, voltamos e agora com uma partida completa. Agora o bagulho ia ser louco, jovens, aquilo ali foi só aquecimento, só. É bom que eu já fui passando mais ou menos pra vocês como é que tá sendo a minha jogatina. Eu queria pegar o boost ali agora e aí eu... Ai, errei, caralho. Mano, eu tô errando muito o timing ainda do bagulho, tá ligado? Se eu começar a pegar o timing legal, assim, já era. Opa, amigo, bosta, ele tirou ali a bola. Bom, vamos ver se aquele brother consegue mandar aquele cruzamento maroto. Se ele não conseguir, eu que vou lançar a bola de volta ali pro meio. A gente vai tentar agora se posicionar de uma maneira que eu consiga... Ô, amigo, tá doido? Mandou pro nosso gol, caralho. Aí, agora foi pra frente, beleza. Ih, cuzão, olha. Não vou gastar meu boost ali que eu não vou alcançar, certo? Ela vai dar aquela quicada pra cá. Ih, eu devia ter ficado ali de boa, né, mano? Ô, caceta. Vamos lá, recarre... Para de me bater, mula. Caralho. Caralho! Tá indo pro meu gol. Ai, caralho, que save, jovens. Que save. Sai daqui, você, seu trouxa. Já vamos dar aquela bombada pra cá. Uh, garoto, errei ali quando eu precisava mais acertar. Calmou que ainda dá, ó. Ih, errei de novo. Errei feio agora ali. Calmou, calma. Espera, momento certo pra bater. É agora. Aí a gente levanta a bola ali no meio, joga pra galera. Ela vai quicar. Vamos ver se eu consigo daqui, mano, mandar aquele gol. Marotíssimo. Errei o salto. Cacete, eu tô errando todas. Calmou, deixa eu pegar o turbão aqui. Volta a câmera pra bola, ok. Ela vai quicar naquela parede e ela vai voltar pra cá a qualquer momento. Então, peraí. Vamos ver se o cara vai... Ih, o cara veio jogando pela parede, ó. E agora é o momento importante pra eu defender a bola aqui. Ih, caralho, entreguei. Entreguei a paçoca. Ai, cacete. Entreguei a paçoca, mano. Tentei ajeitar a bola, me ferrei. Calma que ainda tem chance. Ainda tem chance. É minha primeira partida ranqueada, jovens. Tô muito feliz de estar jogando ranqueadinhas aí. Vamos ver se... Puta, olha. Ali era só o TED reduzido um pouco, mano. Caralho, calma. É normal. No começo a gente tem que aprender mesmo. Eu tô meio distante, mas acho que até rola aqui um gaizinho da hora. Beleza, mandamos bem, jovens. Mandamos bem, a bola ficou pra gente. Deixa eu me posicionar aqui, recarregar um pouquinho o meu turbo. Pá. Sem muita pressa. Gol. Golaço. Golaço, time. Golaço, time! Fiz nada, não fiz nada. Fiquei parado. Foda-se, vamos pra mais um ali. Ó, que golaço, hein, mano? O maluco foi dali do cantinho, ó. Todo mundo ali tentando parar a bola. Olha os caras, mano, desesperado. O cara tentou ir dentro e dar ré, mas não deu tempo mais. Vamos lá de novo. Eu vou já sair daqui no Turbation também, ó. Então já joga pra cima e já... Ai, caraca. Ganhamos? Cadê a bola? Puta que pariu. Foi pro nosso gol. Olha que merda. Olha que merda. Né? Vai, vamos dar aquela bombada aqui na bola. Ela vai saindo pela lateral. Bela embaixadinha ali na parede. E essa é a hora, jovens. Essa é a hora, jovens. Ele vai defender a bola, vai voltar pra nós. E aí, ó... Ai, meu Deus! O que eu fiz, velho? Opa! De novo. Errei de novo, cacete. Segura o cara aí, rapá. Boa time, boa time. Nossa, é muito ruim não ter turbo, né? Beleza. Vamos se abastecer aqui. Ai, consegui jogar a bola ali pro meio de campo. Ih, mas os caras bateram antes que a gente. Mas meu time tá ali e vai defender. Beleza, defenderam. Agora é a hora da gente partir na arrancada, senhores. Agora é a hora da arrancada, senhores. É a hora da arrancada, senhores. É a hora da arrancada, senhores. É a hora do gol, senhores. Que contra-ataque. Peguei a bola lá atrás. Vim trazendo, trazendo ela só. Olha! Deu o primeiro jib ali. Foi lindo, hein, velho? Saí, puxamos. E fizemos o gol do desempate, senhores. Importante. Importante o momento aí pra se fazer um gol. E agora é a hora da gente tentar... Puta, aqui eu preciso ir pra cima da bola de novo, né? Então vamos, vai. Já joga daqui. Já dá aquela inclinada... Master, beleza. Consegui. Peguei aqui no cara. Jogou pro meu time. A gente vai pegar a bola aqui, ó. E... Eita, cuzão. Caralho, a bola me dibrou lindamente ali. Beleza. Consegui mudar aquela antecipada, mas não. O que vai acontecer aqui? Pera aí, pera aí. Boa, garoto. Acalmou. A gente tem que passar aqui e jogar ela pro lado. Beleza. Quase foi. O brother tava me acompanhando. Mano, é um jogo que demanda uma concentração absurda, velho. Ai, caceta. Ah, mas foi gol ainda. Vai ter eu no replay ali, errando, passando numa... Olha, se liga, eu vim voando lá de trás, mano. A hora que eu começar a pegar o timing direito disso aí, ó. Eu ia fazer um golaço, mano. Eu ia fazer um golaço. Mas é porque eu ainda não tô pegando muito bem o timing da bola. A bola tem uma física um pouco diferente dos carros, mano. E aí é um bagulho um pouquinho de... Mano, que jogo bom, né? Meu Deus. Ih, caralho. O brother me atrapalhou. Nossa, era bem que consegui defender, mano. Nasci no lugar certinho ali. Uou, errei a bicicleta, cacete. Ai, caraca, mano. Que difícil. Peraí, dá pra vir por cima aqui agora, ó. Ô, cuzão. Eita, levanta. Eita. Os meus brother do meu time ficam me batendo, mano. Os caras são muito absurdamente brutos. Que golaço. Puta merda. Que golaço que o maluco fez, velho. Parece que ninguém esperava, não. O maluco deu só um totózinho, ó. Encobriu todo mundo, mano. Olha isso. Olha. Caraca, o maluco teve o timing direitinho da bola. Bom, vamos pra cima com tudo dessa vez. Porque tudo começou ali. Porque meu time decidiu me fuder ali na hora da saída de bola, né? Saída de bola nesse jogo é... Ai, caceta. Ai, caraca. O cara defendeu direitinho, mano. Opa. Fiz cagada. Beleza, voltamos. Pega um turbinho por aqui. Tem outro por aqui, ó. Beleza. O turbo 100% é o que eu mais precisava. Meu time... Nossa senhora, velho. Esse Logan joga pra caralho. Já é o terceiro gol desse cara. Eu fui o pior do time, né? Nessa ranqueadinha aqui. Mas tá valendo. A gente fez o gol ali do 2x1. Que é o gol importante, ó. E aí depois os caras decidiram. A gente afundou a equipe adversária. Vamos lá. Mais uma largadinha aqui a milhão. Eu vou tentar de novo sair no turbo. Porque senão vai dar merda. Boa time. Boa time. Que coisa linda. Uh, garoto. Se eu acerto aquela ali também, hein? Ia ser linda. Calmou. Agora é a hora. Ah, não, não é não. Eita, cuzão. Aí, beleza. Foi pra fora. A gente vai tentar jogar a bola daqui. Continuar com ela. Ok. Errei. Joguei ela pra frente. Bom momento. Disparei a... Ah, errei, cacete. Calma que ela vai que cai. E aí é a hora que... Ah, filha da puta. Quase, hein, time. Quase, quase. Beleza. Fomos bem nessa. Fomos bem. Vamos tentar se posicionar numa... Opa. Agora ela vai atravessar o gol aqui, ó. Ela vai atravessar o gol. Ai, cacete. Agora foi. Fiz. Fiz o gol. Caralho, velho. Eu tô perdendo os gols. Vocês tão vendo? Por timing, velho. Por não acertar o tempo da bola. Olha essa. Nossa. Por sorte, o maluco me devolveu ali. Eu só dei aquela... Aquela empinadinha. Aquela jogadinha cabunda. Pra lá. 5x2 na minha primeira ranqueada. Segunda, né? Primeira ranqueada não contou. A primeira ranqueada de verdade aqui. Bom, o nível da galera na ranqueada não é absurdo também. Oplê. Fiz a coisa errada ali, viu? Mas enfim, tudo bem. Vou esperar a bola posicionar aqui direitinho. Ah, eu tava sem turbo, mano. Calma. Tá vindo pra mim? Não. Não tá vindo pra gente. Tem tempo ainda. Eu tô com um pouquinho de turbo aqui. Dá pra fazer uma graça, hein? Boa time. Ai. Cacete. Foi gol. Ah, mano. Caraca. Foi quase. Mano, esse negócio de voar é muito maneiro, velho. Mas é muito difícil de aprender a controlar isso aqui. Ih, caralho. A gente consegue chegar nos lugares absurdos, tá ligado? Eu perdi. Olha aí a tentativa de voar. Que lindo. Olha o meu aerial, mano. Olha, na moral, o maluco bateu nessa bola. Eu vim do céu, ó. Eu vim como um foguete do céu. Eu vim como um foguete só pra fazer um gol contra. Como eu sou burro. Mano, eu não acertei uma dessa pro meu time. Mas pros adversários eu acertei. Brincadeira, né, velho? Opa, deu o first touch, mas explodir. Me explodiram 10 segundos. Os brothers ainda tem chance? Não tem, não. Já era já, time. Ô, cacete. Errei ali a porrada. Calmou, joga pra frente. Vamos ganhar. Essa aqui é a nossa já, time. Ganhamos, jovens. Ganhamos minha primeira ranqueada. Eu ganhei até um chapéuzinho, mas eu vou deixar a auréola aqui. Eu gostei. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Vamos jogar mais algumas partidas ranqueadas, porque é bem gostosinho mesmo, né, pessoal? E lembrando, continuar o Rocket League se tiver bastante joinha, se tiver bastante comentário. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Abraço do Patrícia e até a próxima. E valeu!